A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tá aí, tá aí? Prepara aí, né? É assim ó! agora eu posso, mas eu não posso eu mato o amor pra vencer agora eu abro meu regalo na canela do outro lado com o morango, com salatina, fechita, garacu eu mato o amor, e lá pro lado, a B M M M P E N M E me encabecei Eu sou lá de Marambá, me diga pai, me lascoi, na linda que eu vou lá, pintando a Glória e morro Agora eu vou lá do meu recado, mas que se quiser, pra ele me vestirão, meu senhor Mais a semana que euъ, me te amo, que era o ar do outro e eu facti da noite, eu'm sozinho, na linda que eu vou lá, pintando a Glória e morro Agora eu vou lá do meu recado, mas que se quiser, pra ele me vestirão, meu senhor Agora eu vou lá do meu recado, mas que se quiser, pra ele me vestirão, meu senhor Agora eu vou lá do meu recado, mas que se quiser, pra ele me vestirão, meu senhor Mas ela não vê, ninguém acreditou Mas menina tá criando, sabe a bote, ela tirou A vida do meu lado, Deus que tá me ajudando E que nessa caminhada ele nasceu, tá orando Ah, fica ligado, gosta no pedaço Ei, tô dando em capô Amorão, Amorão, Amorão Ai, ai, nossa, ai Alarco Proteção divina, eu peço a Deus Pra me livrar do mal dos inimigos É quem? É o que eu te lembro, essa vida aqui Aqui, olha que começa a humildade Proteção divina, eu peço a Deus Carazinho Carazinho Caranato Na moral, na moral Vou mandar aquela lá Do dia da semana passada, eu escutei uma música lá Gostei demais Falou o tempo a gravar, mas eu só tava aqui com os pés Agora começa a com uma música Vou mandar a música para dois muitos Caranato 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 Sou apaixonado nessa puta Não é por nada não Com ela foda, é mais maluca Primeiro ela senta, rebola e chupa Pra ficar gordo e não pede pra eu segurar na nuca É uma coisa que me senta, eu trabalho e rebola Colosa, colosa, colosa Quem nunca se apaixonou por uma puta que diga ui A puta é foda, hein? Ela te chupa do jeito que a fia lá não A puta é foda, hein? Ela te pega do jeito, te pega do jeito que a roupa não gosta, hein? Colosa de novo, menina, rebola e não pede pra eu segurar na nuca Calma, conta aqui, conta aqui, eu não rebola e não pede pra eu segurar na nuca Vou gozar, vou gozar, vou gozar Se eu não de novo, menina, rebola e não pede pra eu segurar na nuca Vem cá, vou gostar, vou gostar, vou gostar É uma coisa